Sejam bem-vindos a mais um imóvel da A4 Imóveis de Capão da Canoa. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Muita saúde por aí? Esse momento difícil vai passar. Enquanto isso, você pode assistir ou pode vir ver, agendamento com nós, esse lindo apartamento que pode ser seu. São três dormitórios, mobiliado, decorado, a 400 metros do mar, com box privativo, edifício novo com salão de festa. Gente, o apartamento nunca foi usado, ele tem uma linda vista para a cidade, fica numa localização nobre aqui na praia, na Avenida Central de Capão da Canoa, juntinho à Nova Havan e ao supermercado Zafari Stock. Gente, com apenas R$ 250 mil de entrada, você já pode vir morar nesse apartamento. O proprietário exige R$ 250 mil de entrada e saldo em até 60 vezes direto com o proprietário sem juros, meus amigos. Olha só que interessante, ele estuda receber imóvel de menor valor aqui na praia ou na Grande Porto Alegre. Se você tem algum imóvel que você não está usando e você quer vir morar na praia, quer passar a pandemia num lugar sossegado, num lugar tranquilo, caminhar à beira da praia de manhã cedo, andar de bicicleta, fazer exercício, ter uma qualidade de vida melhor, está aí a sua oportunidade, meu querido. Chame agora mesmo algum de nossos corretores aqui do time da A4 Imóveis e venha conhecer esse lindo apartamento, uma oportunidade única, vai vender rápido. Aproveita que o mercado imobiliário está aquecido, tem bastante condições facilitadas e ótimos negócios para nós mostrar para vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, meus queridos. Fique com Deus, saúde, fé e paz no coração de cada um de vocês. Até mais e tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto